Prêmio na distância de 400 metros, dou início com o aparelho de número 1, que tem como titular legendário, Macho Castanho, corre de 51 quilos, esse filho do Cronos, é criação do Aras Anderson, é de propriedade de Alderi Andres, ele representa a Renascença Paraná, P. Alves é o treinador e G. Fagundes é o seu jockey. Logo a seguir o Faixa da Aparelha 1, fronte a fronte, Macho Alasão, corre de 50 quilos, esse osso aí de punta, é criação do Aras meu velho, é de propriedade de Alderi Andres, Renascença Paraná, ele representa, P. Alves é o treinador e G. Fagundes também seu jockey. Parelar e com Brian. Portanto, o titular da Aparelha 2, Icon Brian, Macho Castanho, corre de 48 quilos, esse filho do Airet Brian, é criação do Aras JG, Estúdio Vento Norte, é o proprietário, ele representa a Sociedade Ípica Capinzal, M. Oliveira é o treinador e C. Soares é o seu jockey. Faixa da Aparelha 2, a Mascarada Formiga, Formiga é uma fêmea castanha, corre de 46 quilos, animal não registrado, criador não nominado, Estúdio Vento Norte é o proprietário, ela representa a Sociedade Ípica Capinzal, M. Oliveira é o treinador e C. Soares é o seu jockey. Faixa da Aparelha 2, a Mascarada Formiga. Estressada é uma fêmea alazã, corre de 44 quilos, animal não registrado, criador não nominado, é de propriedade de um dos homenageados do Grande Prêmio, Odil Diogo Mício, ela representa espumoso, acosta o treinador e D. Oliveira é o seu jockey. Estressada número 3 do programa, a alazã, estressada, que é propriedade de um dos homenageados do Grande Prêmio, Odil Diogo Mício. Vai iniciando a apresentação, tiro desejado, macho castanho, corre de 50 quilos, este desejado têner, é criação do Ara Santa Tereza do Bom Retiro, é de propriedade do Estúdio Garcia, ele representa carazinho, Tonho Garcia o treinador e M. Silva o seu jockey. O mascarado com o capuz do Estúdio Garcia, tiro desejado, vai finalizando a sua apresentação. O número 5 do programa, Urro Negro. Urro Negro é um macho castanho, corre de 52 quilos, este filho do Iguaçu estar. O mero Tarrago Filho é o criador. Estúdio diferenciado e Estúdio Agenda são os proprietários. Ele representa o Alegrete, Urante é o treinador e De Farias é o seu jockey. Terça apresentação às seis do programa, Miss Sapucaia. Miss Sapucaia é uma fêmea tordilha, corre de 48 quilos, animal não registrado, criador não nominado. Eduardo Terra, o Dudu é o proprietário. Ela representa Cruzeiro do Sul e Sapucaia do Sul. Peleote é o treinador e R. Ramos é o seu jockey. Número seis do programa, Miss Sapucaia. Ela que é de propriedade do Dudu, né Dudu? Tufão, nome de registro, World Records. Vai iniciar a apresentação o mascarado Tufão. Macho alazão, corre de 48 quilos. Este o Airet Brian é criação do Aras do Marmeleiro. Família Blat são os proprietários. Ele representa a gravata aí. Seu Valdir Blat é o treinador. E T. Silva é o seu jockey. Número sete do programa, Tufão. Nome de registro, World Records. Este o Airet Brian representa a gravata aí e a propriedade da família Blat. Seu Valdir Blat é o número oito do programa, Acedor. Acedor é um macho castanho. Corre de 52 quilos. Este filho do Discret Cat é criação do Ara Santa Teresa do Bom Retiro. Johnny e Edson são, ou melhor, corrigindo, Ara Santa Rita da Serra. Johnny e Edson são os proprietários. Ele representa Ibirubá. Pipa é o treinador e não tem joque nominado. Número oito do programa, este Discret Cat. Acedor. 52 quilos ele corre. Ele representa Ibirubá. Johnny, o nove do programa, Lúcio. O jockey é G. Dias. Então, G. Dias é o jockey do Acedor. Não tem nada no programa por enquanto. Logo a seguir, o número nove, Lúcio. Lúcio é um macho castanho. Corre de 48 quilos. Este filho do Cifon é criação do Aras Bassano. É propriedade do Estúdio JF e Estúdio EC. Ametista do Sul e Cristal do Sul. Ele representa N. Henrique é o treinador. Mr. Guel é uma fêmea lazã. Ela corre de 42 quilos. Animal não registrado. Criador não nominado. Ela é de propriedade de um dos homenageados, Edmilson da Silva. Ela representa Mariante e São Jerônimo. O profissional homenageado, Alex, é o treinador. E Ana Clara Boque é a sua joqueta. Número dez do programa, Mr. Guel. Fazendo a sua estreia aí, a Ana Clara. E de ato ao número doze do programa, Oscar Freire. O alazão, que corre de 47 quilos. Este filho do Tagrehar. É criação do Aras Figueira do Lago. É de propriedade de Dener Bertotti. Ele representa Faxinalzinho. Germano é o treinador. E J. Pavós, que é o seu jockey. Número doze do programa, o Tiger Hart, Oscar Freire. O qual encerramos a apresentação.